Essa vadia é burra, faz sufocar de mim pra depois ter que vir me chupar, tá vendo? Putas como você nunca lucra, se confunde na estética, difere na conduta, maluca Sempre que tá na banca a idade a multa, achar que é espertona e dos drag, toma fruga Vai ver, parei pra fumar ou tirar o estresse, os moleque que é da gangue desde os tempos de Kermet Fechamos vários com boca, camarote fechado, e quem fechou com nós vai desfrutar porque merece E eu vou sacar da minha pene que hoje é dia de bike, você sabe eu sou do gueto e a picadilha é de Mandrake Sempre trajada de Adidas, virou o meu uniforme, eu gasto a de Mizuno e eu vou chave e Adidas Deixa que eu mais vai no toque, não importa com a nave, se ela tem meu cilindrado, se ela tem Adidas bounce Ela vem da zona norte ou vem da concessionária, se tem unha decorada, se tem mais de 10 de toque E eu vou sacar da minha pene que hoje é dia de bike, você sabe eu sou do gueto e a picadilha é de Mandrake Sempre trajada de Adidas que hoje é dia de bike Eu vou sacar da minha pene que hoje é dia de bike, você sabe eu sou do gueto e a picadilha é de Mandrake E eu vou sacar da minha pene que hoje é dia de bike, eu vou sacar da minha pene que hoje é dia de bike Geat, 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 baile E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri